Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal, Victoria Zorante. Tô amando ser gringa, gente. Respeita agora, viu? Por favor. Comecei o vídeo hoje falando em inglês e isso não foi à toa, porque hoje nesse canal que estamos muito international, muito gringa, hoje iremos imitar os penteados das gringas. As gringas sempre foram referências pra gente aqui no Brasil, não só em maquiagem, né? Porque a bicha arrasa na maquiagem. Mas também em cabelos, penteados super diferentes e tendência que elas lançam. É muito, muito bacana. E hoje eu resolvi trazer alguns aqui pra vocês, tá? E o melhor de tudo é que são penteados que dá pra você aplicar também no seu dia a dia, porque eles não são tão difíceis assim de fazer. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Se você gosta de vídeo de penteado, deixa seu gostei, se inscreve aqui no canal e não esquece de dizer qual foi o penteado que você mais gostou, porque eu quero saber. Então chega de enrolação, né? E vambora imitar esses penteados lindos. O primeiro penteado que a gente vai imitar é dessa gringa linda. Ela começa partindo o cabelo dela no meio. E é assim que a gente vai começar também, com o cílio de um pente, porque meu cabelo nunca se deu muito bem com repartições. Aí depois ela vai partindo mais uma vez em direção à orelha. Aí vai ficar essas duas partes na frente. Ela prende o restante do cabelo e na parte da frente já separa uma mecha de um lado, aplica gel, vem com a escovinha fazendo baby hair e depois vem fazendo o twist, que é esse enroladinho aí pra trás. A mesma coisa a gente vai fazer. Separa primeiro uma mecha, vem com o pente pra deixar tudo mais certinho, porque o acabamento no final fica lindo, gente. Depois eu prendo o cabelo, né? Pra não me atrapalhar. E já começo passando um pouquinho de gel na nossa mecha. E depois vem com a escova fazendo, né? Ali o baby hair, ajeitando o baby hair. Que eu não sei fazer direito, né? Eu tô aprendendo ainda, mas ok. E depois a gente vem fazendo o twist. Esse gel vai deixar o nosso cabelo mais alinhado, né? Mais certinho. E também dá firmeza, porque aí o twist ele não sai com facilidade. Não se desmancha com facilidade. E aí agora a gente vem passando o gel na outra mecha e fazendo todo o processo novamente. Aí agora vamos soltar o nosso cabelo, gente. Desses grampinhos que a gente colocou, né? Pra segurar os nossos twists. E ela vai vir com um elástico solto pra poder amarrar essas duas mechas. Só que eu não tenho esse elástico, então vem com uma xuxinha mesmo pequena normal. E de preferência uma que seja da cor do seu cabelo. Depois a gente vai fazer esse processo novamente do outro lado. Depois de ter feito isso nos dois lados, vai ficar quatro partes aí na frente. E aí agora com o cabelo que restou, ela vai fazer uma popinha e prender com grampo. E aí eu giro primeiro o meu cabelo, faço a popinha e prendo com grampo. A mesma coisa eu faço do outro lado. E a nossa etapa final é só soltar o cabelo e ajeitar o baby hair novamente. E esse é o resultado, gente, no cabelo dela. Essa é a nossa expectativa e essa é a nossa realidade. Eu vou falar pra vocês que eu gostei bastante dessa penteada. Achei que eu fiquei parecendo uma gatinha. Mas eu gostei bastante. E essas popinhas é marca registrada das gringas. E o nosso segundo penteado que a gente vai imitar é dessa gringa linda, gente. Que tem um cabelo mais tipo crispo. Ela começa a partir no cabelo dela um pouquinho na lateral e prende. Depois faz a mesma coisa do outro lado. Prende também. E aí vai ficar essa mecha no meio. Aí ela vem e parte também mais uma vez no meio. Agora é a nossa vez, né? A gente vai repartir aí também com o aselho de um pente na lateral. Depois do outro lado. E como o meu cabelo já tava partindo no meio, ó. Então eu só fiz prender esses dois lados aí. Com o auxílio de uma escova, ela vem aplicando gel no cabelo. E depois vem fazendo um twist direcionado pra trás. E isso é a mesma coisa que a gente vai fazer no nosso cabelo. Primeiro vem com a escovinha. Aplica o gel. Depois vem fazendo o twist pra trás. Agora ela solta um lado do cabelo que tava preso. Aplica ali um pouquinho de gel. E vem com a escova maior pra poder deixar essa parte bem lisinha. E vem fazendo um twist também direcionado pra trás. Ela faz isso dos dois lados do cabelo. E vamos repetir o mesmo processo no nosso cabelo. Primeiro aplica o gel. Depois vem com a escova. Alisa bastante. E vem fazendo o twist também direcionado pra trás. Tá bom? O twist, gente, não tem segredo. É só você ir acrescentando o cabelo e girando. Que ele já vai se formando. Eu tentei prender o meu cabelo com grampo. Só que não funcionou. Meu cabelo tava caindo. Então eu resolvi prender com a xuxinha mesmo. E os twists não desmancharam por conta do gel que deixou o cabelo bem no lugar. Agora ela passa mais um pouquinho de gel nesse cabelo que restou. E vem trançando. E faz isso dos dois lados. Uma dica de amiga, gente, é você desbaraçar essa parte do seu cabelo também. Me desce um pouquinho. E vem só desembolando. Porque aí a trança vai ficar mais certinha, tá? Porque a minha não ficou tão certinha assim. E esse é o resultado da nossa expectativa. Eu achei que ficou lindo no cabelo dela. E se você tem um cabelo pequeno e crespo, vai ficar parecido assim mais com o dela. Essa é a nossa realidade. Vamos dizer que não ficou idêntico. Mas lembra o penteado. E eu gostei muito desse. Então pessoal, esses foram os penteados de hoje. Gente, que difícil, viu? Vou dizer pra vocês se não é tão fácil assim não. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais rápido. Mas não foi. É porque eu acho que eu não tenho o costume de fazer penteados, né? Na realidade eu faço e trago aqui pro canal. Porque eu sei que todo mundo aí gosta. E tem um retorno muito legal aqui pro canal também. Mas é super normal assim. Às vezes o penteado não sai tão idêntico com a expectativa. Mas vocês acharam que ficou parecido, gente? Comenta aqui embaixo se você achou que algum ficou parecido. Ou então qual foi o penteado que você mais gostou. Eu acho que eu gostei mais do DiCaprio. Porque eu acho que é um penteado que eu usaria mais mesmo. Ele imita assim uma trança boxeadora, né? Fica bem bonito. Eu gostei dele também. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu gostei. Se inscrever aqui no canal. E me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.